Bem, vou abordar o assunto de hoje sobre o botão iniciar fechando sozinho aqui no Windows 10. Bem, vamos ao tutorial. Quando o botão iniciar do Windows está fechando sozinho, isso pode ser causado por diversos fatores. Bem, eu vou te mostrar aqui algumas soluções para estar resolvendo esse problema. Primeiramente, pessoal, é reiniciar no teu computador. Menu iniciar, pede clicando aqui em desligar e clique em reiniciar. Voltando da reinicialização, pode ser que o problema seja resolvido. Dessa maneira, uma simples reinicialização pode estar resolvendo problemas temporários no seu sistema. Segundo, é uma atualização do Windows. E para atualizar, simples. Menu iniciar, configurações, procure por atualização e segurança. Procure por Windows Update e verifique se existe algum tipo de atualização. Se tiver, atualize. Outra dica pessoal é verificar se há programas em segundo plano. Geralmente, ocorrem esses problemas. Note que tem várias atualizações para ser feita aqui. Basta instalar. Já baixou, só falta instalar. Bem, para verificar esses aplicativos em segundo plano, esses programas em segundo plano, podem estar interferindo com o funcionamento do menu iniciar. É, basta você fechar programas desnecessários que estão abertos aí no seu PC. Ou desativar programas que iniciam com o Windows. Para desativar programas que iniciam com o Windows, segure as teclas Ctrl Alt Del. Vai abrir isso aqui para você. Clique em gerenciador de tarefas. Vá aqui em inicialização. Ou inicializar, no caso. E tudo que estiver habilitado no seu sistema, você vai clicar no botão direito e desabilitar. O status vai passar de habilitado para desabilitado. Outra dica é abrir o CMD. Abrir como administrador. CMD aberto, você vai fazer o seguinte. Você vai digitar SFC. O comando está aparecendo agora para vocês. A gente vai fazer o processo ser concluído. Esse processo pode demorar um pouco. Então, aguarde. Outra dica, pessoal, é reparar o Windows. Para reparar o Windows, menu iniciar, configurações. Vai em atualização e segurança e recuperação aqui do seu lado esquerdo. Agora clique em restaurar o PC e começar agora. Vai te dar duas opções. Ou você remove tudo, ou você mantém os seus arquivos. Quando você mantém os seus arquivos, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. No remover tudo, você remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aí você escolhe uma das funções. Segue passo a passo a orientação para fazer a restauração. Outra dica é criar uma nova conta de usuário. Menu iniciar. Configurações. Problemas com o perfil de usuário atual podem causar o comportamento anormal no menu iniciar. Bem, você vai aqui em contas. Procure por famílias e outros usuários. Agora clique em adicionar outra pessoa a esse PC. Como a gente vai criar uma conta sem acesso a conta da Microsoft, segue o passo a passo. Não tenho informações de entrada dessa pessoa. Aqui você vai adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Você vai colocar o nome de usuário. Caso você queira colocar uma senha, você coloque. A mesma senha que estiver aqui, você vai colocar aqui abaixo. Caso você não queira colocar a senha, não coloque. E clique em avançar. Conta criada. Clique na conta. Clique em alterar o tipo de conta. Para a gente tirar da conta padrão para a conta de administrador. Tipo de conta. Usuário padrão. Você vai alterar para administrador. Depois dê ok. Dessa maneira, já está com o administrador. Basta vir aqui no menu. Ou você vai segurar na tecla. Já que o menu iniciar não está funcionando para você. Como eu já havia mencionado anteriormente. Para você clicar no menu iniciar. Você vai na tecla. Do seu teclado. Como está aparecendo agora para vocês. Ele vai abrir. Tá? Ou segure as teclas. Alt F4. Vai abrir isso aqui para você. E aí você vai. E altera para trocar de usuário. Você pode também desinstalar atualizações problemáticas. O que você vai fazer aqui. Muitas das vezes uma atualização recente pode estar causando aí o problema. E aí você vai precisar desinstalar essa atualização. Você vai aqui na guia de pesquisa e vai digitar. Painel de controle. Se ele não abrir também. Você vai apertar essa tecla que está aparecendo para você nesse momento. Aí no print. E aí vai abrir o menu. Tá? Abre o painel de controle. E isso é para remover. A atualização problemática. Se tiver dessa maneira. Você vai clicar aqui. Clique em categoria. Procure por programas. Programas e recursos. E agora procure por exibir atualizações instaladas. Todas as atualizações vão aparecer aqui. O que você vai fazer? Basta clicar sobre atualização. Botão direito. E desinstalar. Ele vai te perguntar se deseja mesmo desinstalar. Dê um sim. Para desinstalar. Geralmente quando desinstala a atualização. É preciso reiniciar o computador. Para aí poder ter efeito. Tá? Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo. Use o campo de comentário do vídeo. Para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Deixar o teu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro. Ou seja membro. Eu estou logo aqui abaixo. Lembre-se que no seja membro. Você tem acesso antecipado a vídeos. E se não funcionou para você esses processos. Recomendo que você entre em contato com assistência técnica. Um técnico da tua confiança. Para uma melhor avaliação.